Do Wilson sapota a atuação da cantora sul-africana Kamu Pela. O bailarino e cantor musambicano Do Wilson invadiu a atuação da cantora sul-africana Kamu Pela no último fim de semana no decorrer do evento Praise Show. De acordo com as informações, o fato deu-se com ajuste de contas porque o DJ de Kamu cortou a performance do Wilson e Salésio do Pânico. Eu aceitei a paulada, mas não me conformei e fiz aquilo. Entrei no momento de pico dela e lhes mostrei quem é o dono da casa. Falou do Wilson. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.